Pode ir, manda um abraço. Esterra o violão, vai lá. Nem barulho eu sei fazer, e você já sabe. Então, faz um barulho aí, quero ver. Esse aí, nem eu sei fazer. E para registrar, hoje são 20 de novembro de 2021, hein? Uma futura musicista em Santa Maria Madalena, hein? Ester Silveira Santos? Portugal Silveira de Oliveira. Ester Portugal Silveira de Oliveira. Silveira de Oliveira. É isso aí. E qual é a idade de Ester? Sete. Sete aninhos? E você faz aniversário, que dia e mês? Eu faço dia sete de agosto. Sete de agosto. Então, se Deus quiser, sete de agosto de 2022. Oi, Toninhos. Aí, já poderá entrar na aula de música com o professor Marcelo Romeiro. Eu vou com a indênis. Eu tenho sete, meu pai cinquenta e sete, meu irmão vinte e sete. É, legal. Mamãe podia ter trinta e sete. E mamãe? E mamãe vai fazer que idade agora? Quarenta. Em dezembro? Quarenta. É, dia vinte de dezembro, é quarenta e onze. Dia nove. Dia nove de dezembro. Ah, perfeito. Mas, então, nós vamos abrir os festejos natalinos em Santa Maria Madalena com o aniversário da sua mãe. É, é isso aí. Aqui. Agora, eu vou falar com você. Eu já posso me considerar convidado para o aniversário da sua mãe? Sim. Então, tá. Deixa comigo. Aí, você me dá uma dica aqui. Aniversário da sua mãe. A pessoa tem que vir com a barriga cheia ou pode vir com a barriga vazia? Aí, não sei. Mas, eu acho que tem que ser com a barriga vazia, já que tem um monte de coisa gordosa. Ah, garota! Gostei, gostei. Ô, Esther, você me deu uma dica muito boa. Porque tem aniversário que a gente tem que ir com a barriga cheia, que a gente não tem certeza se tem o que comer, né? Mas, no caso, aqui no aniversário da sua mãe, eu posso vir despreocupado que tem coisa boa para comer. Hã? Sim. Então, deixa comigo, hein? E a Vasco é ele, Néstor. Vem cá, Esther, me fala aí. Seu time de futebol de preferência? Vasco. Vasco da Gama? Não existe nenhuma possibilidade da gente mudar de time, não? Quando eu era criança, eu mudava toda hora de time. Menos para o Vasco, essa hora. Sou Flamengo, sou Botasogo, sou Fluminense. E eu não mudava para Vasco. Aí, um dia, um dia eu falei. Não, já que meus dois pais, o meu pai e minha mãe, eu sou Vasco, eu também vou ser Vasco. Que legal. Tudo bem. Tendo em vista a sua justificativa de torcer para o Vasco, em razão da sua mãe e seu pai, a Sabrina e o Vantuiu, serem vascaínos, eu te dou total apoio. Se você não tivesse uma justificativa tão convincente, eu ia te convencer a mudar de time. Você ia torcer para o time do Urubu. O time do Urubu tem as cores preta e vermelha. Eu já sei que time. Qual que é? Flamengo. Aê! Isso aí. Deixa comigo. E vem cá. E você estuda onde? Semade. No Semade? Onde o Theo estuda. Ah, você estuda com o meu sobrinho. Com o Theo, filho de Aline. Sim. E a gente estuda no segundo, não no segundo, no primeiro ano. No primeiro ano. Estou tão animada para ir para o segundo e estou conseguindo o primeiro para o segundo. Ah, gostei, gente. Viu? Muito bacana. E você já sabe contar de um a dez? Sei. Até que número você sabe contar? Até... Mas até o cinquenta. Que beleza, gente. O que é que eu... O que é que eu... Conte. Não, não. Você falou que sabe. Tudo bem. E você sabe escrever seu nome já direitinho? Sei. Da perna. Sabe? Sei. E uma coisa. Se eu falar assim. Escreva a palavra papai. Sei direitinho. É mesmo? É assim, mamãe? Sei. Que beleza. No segundo ano, tem tio. Ah, legal. E tem o E no final. Ah, é isso aí. É, é isso aí. Gostei. Sentir vermelho em você, hein? Ô, Esther, me fala uma coisa. Você nasceu em que cidade? É, em Cantagogo. Você nasceu em Cantagalo? Qual o nome do seu médico? Qual médico fez parte da mamãe? Doutor Marco Antônio. Gente boa, Doutor Marco Antônio. Ele é filho do doutor Júlio? É. É, sim, sim, sim. Foi vereador lá. É, gente muito boa. Sou fã. Sou fã dos dois. Pode esperar pra mim, pai? Que tá me doendo. É, tá cansado. Cuidado, pelo amor de Deus. É. Ô, Vantuiu. Vantuiu. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter equipamento. É, é isso aí, é isso aí. Tem que ter muito cuidado. É. Sabe por quê? Porque o cara não leva jeito. Não cuida do violão, do cavaquinho, de instrumento musical com o carinho que precisa, né? Não é verdade, Esther? Uhum. Então tá bem. Ô, Esther. Um beijo e um abraço pra você. Foi um prazer estar aqui na sua casa. Uhum. Tomei um café delicioso. Uhum. Quem fez o café? Meu pai. Ó, seu pai é profissional no café, hein? Uhum. Hein? Senti firmeza. E qualquer dia disso eu vou marcar com Marilsa pra vocês irem em casa. Tá. Tá ok? Aí eu vou combinar com a Aline pra levar a Theo também. Tá. Tá show? Essa eu vou levar o Flix porque a gente tá muito acostumado nas casas de pessoas. Uhum. Ah. Ah, é aquele gatinho que eu fiz foto, não é isso? Mas eu agora não tô aqui, não. E quem te deu de presente? Theo. Foi Theo? Eu sou ele. Ah. E outra coisa, você gosta muito do gatinho? Gosto. Qual o nome dele? Flix. Flix? E tem mais dois. Ué, mas... Então é uma gataria danada aqui? Não, não é gato, é pinto. Ah! Mas tem nome? Mas tem nome? Tem. Uma morreu. Aham? Uma nozinha. Tá se acostumando ainda aqui em casa? Ui, o que é que chegou, né? Acho que é um chão. É. Qual o nome dos seus pintinhos? A Lara morreu. A Lara morreu. E os que estão vivos? Qual o nome? É... Ariel e Branca de Neve. Ariel e Branca de Neve. Gostei, ó. Senti firmeza, hein? Saúde e paz. Que Deus te abençoe sempre. E para registrar com a imagem do Nestor Lopes, a nossa conversa aqui com o Esther, neste dia 20 de novembro de 2021. É um sábado que eu tive o prazer de estar em sua casa, tomando um cafezinho muito gostoso, preparado pelo seu pai, em companhia da sua mãe e da sua companhia. Você é uma estrela que brilha. Sim. Forte abraço. Aê!